Sobrevivente e resistência juvenil no estudantil, Haliúra Ramoto, que foi a homenagem de Sebastião Gomes, que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia. Vamos, Haliúra, para relembrar o passado Timor-Leste para o Brasil. Segunda-feira, nós nos reuniamos em outubro, e nós nos reuniamos em um dia que foi a morte de Sebastião Gomes, e a Igreja Motael. Ato comemorar a Louronê, Sobrevivente e resistência juvenil no estudantil Timor-Leste, Haliúra Ramoto, que é a recinto Igreja Santo Antônio Motael, onde foi a homenagem de saudoso Sebastião Gomes, no Mós, Eroes Juventudes e da Selop, que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia. Turma Itaba acompanha a declaração de Sobrevivente e resistência juvenil no estudantil em um dia que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia que foi a morte de um dia. E no Mós, ato feito em sequências, vai passado resistência e luta juvenil no estudantil, durante o dia. vai gelir melhor a morte de um dia que foi a morte de um dia que foi a morte deonde. Mруго palavra de Lieué Juventudes em P. João 2, Partida de São Paulo II, em Tino-Leste, foi a morte de um dia que foi a morte de um dia temos foi a morte de um dia que foi o dia que foi a morte de um dia. até Rule 4 com 808, Tem 1 anos antes contrôlados. Mas ISOcinou, está aí onde existe Jesus. mas depois o acontecimento foi a Lissidere, 4 de novembro, o militar inundense tenta assaltar a residência de um Carlos Niantamba, responsável. Demonstrações de Suba Renabá, mas depois o assalto de Estranado de São José, mas a manifestação de Lorontolo, 7, 8, 19 de janeiro, e o Hotel Turismo, o acontecimento do Paulo VI, o famoso acontecimento foi a SMP Ampat, e depois o primeiro assalto em novembro de 1990, a Igreja Monterracek, e depois o segundo assalto, o Orita Lacom, Itanemualem, Saudoso, Teneroy, Sebastião Gomes. E hoje o ano, o primeiro assalto é que o momento não vai, o militar inundense tenta atorá-lo para a salva, a juventude será, o ratal, para Itanemualem, mostram a ação terceira. Mas é o contrário, quando depois o acontecimento, o Moteel, Itanemaluk, Saudoso, Sebastião Gomes, Nimate, jovem Toma Cambry, que fosse a liberdade de baniha, e mostram a tuta-tene. Doze de novembro, na PSI, ação de que bote o tebez, a fãn o Itahoto, a fãn o povo utomac, e o mundo internacional, o de Atene Catac. E a fãn o povo de Anabemac, a fãn 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 a liberdade, e a fãn a fãn a fãn. E aqui as imagções com a vitória, têm toda a história do gente. Está muito bem agora, até começar o Conselho de Victor dB, a distribuição do Bucha, em todas as áreas do gente. Geralmente a fãn a fãn a fãn a fãn, a fãn a fãn a fãn a performance de baij, a fãn a fãn a fãn a fãn a fãn a fãn, a fãn a fãn a fãn a fãn a fãn a fãn a fãn, a fãn a fãn a fãn a Fãn e a fãn a fãn, a fãn a fãn a fãn, A organização do Timor foi organizada pela capital Lili, a gente que trabalha com a gente, a gente que organiza o que a gente faz isso. A gente tem que lidar com a gente, a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso no Timor-Leste, organizar a juventude e a gente tem que fazer isso. E nós temos que fazer isso, Tentamos muito bem que íamos a São Barak, que é fora do Timor-Leste, e em Indonésia, e temos mais que ser estudantes em Nova Monsal. Pode ser muito, mas o resultado é que estamos referindo em Manang.